Sandra Nemberg, de 52 anos, não quer esconder os fios brancos. A apresentadora do Globo Repórter faz parte de um grupo de mulheres de uma nova geração que vem derrubando o tabu sobre o cabelo. Em entrevista à revista Quem, a jornalista comentou sobre o novo cenário da faixa etária e disse que não pretende fazer mudança no visual tão cedo. Não sou refém da juventude, tenho curtido cada momento, acompanhado o surgimento dos fios brancos, estou gostando do grisalho e nunca pintei os cabelos e pretendo deixá-los brancos. Acho que vai ficar um charme. Enfim, são os sinais do tempo e o resultado de uma vida bem vivida. Estou com 52 anos, completo 53 no dia 5 de junho e adoro parabéns. Este ano comemoro 30 anos de jornalismo na Globo e espero contribuir para que outras mulheres não se sintam invisíveis ao passar dos 50.